Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Passaro por aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de Secretário de Escola. Segue as dicas e informações, tudo o que você precisa saber. Ó, as inscrições vão estar valendo até o dia 29 de novembro de 2020. Se você ainda não fez a sua inscrição, corra lá até o site da Banca Legal e Concursos. A data da prova está prevista para 10 de janeiro de 2021, mas acesse sempre o site porque pode ser alterado aí o cronograma. A taxa de inscrição é de R$ 60,00, tá bom? Então, para a Secretária de Escola, né, você tem que ter o ensino médio completo. Vencimento, vencimento é atualizado em novembro de 2020, né, R$ 3.214,39. Você vai trabalhar 40 horas, vagas, cadastro de reserva. Olha, sem experiência, você tirando aí mais de R$ 3.000,00, na iniciativa privada, é um pouco complicado você conseguir essa remuneração. Você pode até conseguir, mas vai te pedir aí inglês, espanhol, né, vai te pedir um monte de cursos aí para você. Aqui não, aqui é só você ter isso. Vale a pena você brigar pelas vagas. Regime estatutário, participe. É cadastro, expectativa para ser chamado ou chamado. Olha, Secretário de Escola é cargo, né, que precisa de pessoas. Você vai ser chamado sim, coloca o seu nome na lista da aprovação, deixa trabalhando e participe de outras provas. Não fica nessa de, ah, cadastro, não vou fazer. Faça sim, participe, não deixe de participar, tá bom? Então, ó, é, você vai ter que estudar o quê? Português, Matemática, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos. Então, o que eu te recomendo aqui? Fazer ciclo de estudos, né, são cinco disciplinas. Estuda duas por dia, para o seu cérebro trabalhar com mais eficiência, não fica só em uma matéria só, né, é muito comum, muitos estudaram, ah, vou estudar só português, não vou estudar matemática porque eu não gosto. Estude até o que você não gosta, tá legal? Pega ali cada tema do edital, pesquisa no Google, um livro didático que você tiver, utiliza a internet aí, né, os sites aí, o YouTube. É importante você ter contato com a matéria, pega suas cadenas de cores diferentes, pega seu caderno. Caderno, eu adoro escrever em caderno, tá vendo? Esses aqui são os meus resumos, ó, que eu tenho. Esse é o exemplo, né, fala aqui, estuda, estuda, mas estuda também, ó. E faça o principal, questões. Tem que fazer questões, baixa as provas da Mocale Gale, vá lá no site do QConcurso, PCI Concursos, para você praticar, não deixe de fazer questões. Tá legal? O edital, apesar de ser cinco disciplinas, o edital não está tão grande assim, não está aquele edital pesado, até a prova dar tempo para você estudar. Estude todos os dias, foque no fator qualidade, não quantidade. Muitos pensam que estudar para o concurso é ficar horas e horas estudando, é estudar conforme suas limitações, conforme sua disponibilidade. Ah, que falaram que estuda fulano, falou que estuda 12 horas, estuda 8 horas. Você está com fulano? Você está com fulano? Essas coisas anormais, toma cuidado, toma cuidado. 12 horas é muita coisa. Ah, estudei 12 horas direto, como eu vou estudar 12 horas direto? O cérebro precisa de descanso, precisa de dar uma descansada. Não é assim que as coisas funcionam, não é. Não é. Estudo tem que ser intercalado, tem que ter pequenas pausas com moderação. Não é assim. Agora, estudo uma hora, ali direto. Estudo duas horas ali focado, focado. Beleza. Agora, 8 horas, 12 horas, sai disso. Sou aprovado em diversos concursos públicos, vou continuar sendo, e não preciso ficar mentindo, não preciso ficar falando essas coisas de 12 horas, 24 horas. Eu estudo o suficiente. Agora, eu foco muito em questões. Eu gosto de fazer questões. Questões, aí sim, foca na quantidade. Na quantidade. Muitas questões. Ah, eu fiz muitas questões. Aí sim, beleza. Aí, posso dizer que você está no caminho certo. Agora, estudo aqui, teoria, 12 horas. Não é assim que as coisas funcionam. Tá legal? Então, é isso que eu tenho para dizer. Faça o seu resumo. Revise todos os dias. Faça exercício. Acredite. Para de pensar nos problemas. Pense na solução. Vai com tudo. Tá bom? Bons estudos. Boa prova. Se você quiser o melhor material para a secretária de escola, vou deixar o link na descrição desse vídeo, nos comentários. Com possibilidade para download. Corra lá. Esse é o melhor material. Tem tudo o que você precisa. Qualquer dúvida, meu contato no WhatsApp fica aí na descrição desse vídeo. Tá bom? Você pode estar entrando no contato comigo para ir, né? Se quiser tirar alguma dúvida. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.